Derivativo aberto em terceiro, na ponta Curirim, um corpo, um de luz de vantagem, Petit Maquete em segundo, Derivativo em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Curirim, segundo para Petit Maquete, depois Derivativo, faz for flash, o Ego Kartas e os demais, anunciamos a vitória para Curirim. Curirim, número 8, mais uma do lado...